E aí, vocês sabem quem eu sou? Eu sou o Malino. Oh não! E hoje eu vim aqui no lugar do Gory. Para falar uma coisa para vocês. Eu sou o dono deste canal. Mas, hoje o assunto é outro. Eu vou falar da prova do Big Tweet Brasil. Ninguém vai conseguir fazer. Mas, eu não quero me deter do assunto. Eu vou torcer contra todos vocês. Porque eu sou do Mal. Mas é o seguinte. A prova se chama... Espera aí. Como é que chama a prova? Como é que chama a prova? É. A prova se chama torre de moedas, eu acho. Ok. Cala a boca agora. Com o micro. Lembrei. A prova se chama torre de moedas. Você vai precisar de seis miolos. Vejam bem. Miolos. Viu, enxaque? Escreva direito nas provas da próxima vez. Você vai precisar de seis miolos de papel higiênico. Não rolos. É. Aquele miolinho de papelão. É. Dez. Eu disse dez. Sei que vocês não são milionários. Mas precisarão de dez moedas de dez reais. Ha ha. Poucos terão. O gore mesmo não tinha. Ha ha. E. Vocês terão. Que colocar. Os papéis de um lado. Ali. E as moedas de outro. Ali. Colocar um no meio. Depois. Colocar uma moeda de cada lado no topo do rolinho. E assim. Sequentemente. Não preciso falar muito porque o vídeo fala por si. O gore vai mostrar pra vocês como se faz. E daqui a pouco eu volto. Para desejar. Má sorte. A todos vocês. Ha ha. Ha ha. Ha ha. O gore vai mostrar pra vocês como se faz. O gore vai mostrar pra vocês como se faz. O gore vai mostrar pra vocês como se faz. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto